Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974, aqui no posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Armadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. O total confronto, além de necessário, só para reduzir a sérios prejuízos individuais que ele lutaria e criaram divisões entre os habitantes e há de evitar a todo custo. O obstante a expressão e preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer clássica português é a polêmica portuguesa e apelamos para os filhos de filhos de filhos portugueses da família de filhos de filhos para os filhos de jovem de filhos de filhos e sejam as suas casas para a sua vida vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso?